oi pessoal hoje vou falar dos discos de corte para madeira que oferecem mais segurança principalmente para pessoas que não têm muita prática no uso de serras eu tenho aqui uma serra circular para mármore da maquita com 12 mil rotações por minuto e tem aqui uma esmerilhadeira da skill de 11 mil rotações por minuto o que me levou a comprar um disco desse para madeira disco de tungsten foi um vídeo onde um senhor usava um disco desses da bosch no caso para fazer um corte de palanque de eucalipto tratado na madeira dura usando uma esmerilhadeira ao invés de uma serra circular na mesma hora eu fui procurar que disco que era esse não encontrava em lugar nenhum então foi onde eu descobri que existe uma pequena diferença de medidas do centro dos discos da esmerilhadeira para os discos que vão na serra circular os discos para serra circular eles não servem nas esmerilhadeiras porque tem um centro de apenas 20 milímetros o eixo da serra circular enquanto os para os discos da esmerilhadeira eles possuem entre 22 e 23 milímetros de diâmetro central que é essa distância aqui olhando assim não é fácil perceber a diferença mas se colocarmos o disco da esmerilhadeira sobre o disco da cena circular vocês vão poder ver aqui ó que o disco no caso aqui rosa ele é de diâmetro maior dá para ver ali embaixo o disco da serra circular agora já está mais fácil encontrar os discos de tungstênio para ambas as ferramentas mas eu acabei comprando esses aqui que vem com anéis adaptadores esses adaptadores de medida vão ser úteis para mim porque eu queria um disco desses de tungstênio para cada ferramenta vejamos como funciona essa adaptação soltar aqui lembrando que é o sentido contrário horário então numa ferramenta normal você aperta no sentido horário aqui você solta no sentido horário tira aqui com cuidado para não machucar a mão e vou encaixar e vou encaixar o disco de tungstênio aqui para vocês verem ó olha a folga que fica no disco e agora vai ser feita a colocação do anel e adaptação veja primeiro tem que colocar esse disquinho aqui ele vai no fundo da maquita no fundo do eixo aqui e agora você coloca o disco de tungstênio ó coloca a peça aqui colocar o parafuso de rosca o parafuso de rosca contrária então aperta no sentido anti horário rosca contrária e está montada a serra que vai circular com o disco para madeira em tungstênio lembrando que o disco material em si é simples o tungstênio ele está nessa beiradinha aqui ó o tungstênio é aplicado sobre a borda então acabou isso aqui acabou o disco tá e agora esse mesmo disco na esmerilhadeira vamos soltar aqui aqui é rosca no sentido normal vou tirar esse disco e vou colocar e vou colocar esse disco não estou fazendo recomendação de venda porque eu não conheço vou testar agora o material tá mas tá aqui para quem precisar comprar na internet foi o único que eu achei que veio com esses adaptadores vamos abrir e agora vamos colocá-lo aqui na esmerilhadeira veja que aqui ó não precisou de adaptação alguma já está na medida correta ó coloco a peça novamente aqui e aperto com a chave e pronto agora é só partimos para demonstração de corte de madeira será feito em outro local coloquei um prego e vou fazer de conta que eu não vi esse prego aqui na hora de cortar madeira ó para ficar por baixo se fosse um disco de corte comum aquele dentado ele daria um soco aqui então por isso que eu troquei vou usar esse disco agora então crianças fiquem longe por favor veja pessoal que esse disco não é feito para cortar metal é para cortar madeira mas por segurança ele consegue fazer o corte e foi eu fiz de conta que esqueci tinha um prego aqui embaixo ó mostra aqui pertinho como é que ficou olha aí ó cortou o prego e a madeira ficou lisinha no corte não travou o disco não jogou pedaço do prego na gente então isso aqui para mim foi muito bom vamos ao próximo exemplo agora eu vou fazer um corte de um pedaço de aglomerado mostra aqui pertinho por favor não é um disco para marcenaria mas corta numa boa tá fora do risco aqui porque eu não tenho apoio nem guia foi só um corte para fazer uma demonstração agora eu vou fazer o acabamento aqui e aí e aí e aí e aí e aí veja como que é muito diferente você cortar com a a serra circular ou com a esmerilhadeira a serra circular joga o pó em um sentido e a esmerilhadeira joga no outro então você tem que prestar atenção nisso também questão de segurança e para onde você quer a sujeira aí no seu lugar de trabalho agora eu vou fazer um corte pequeno num MDF com esse disco como o pedaço é muito pequeno eu vou fazer um apoio aqui ó pra não machucar minha mão olha que pertinho como é que ficou olha que pertinho como é que ficou então veja que não é pra trabalho de coisa com acabamento né mas vai quebrar um galhão aí quando você precisa cortar alguma madeira na sua casa como hobby e você não se machucar tá bem pessoal por hoje é só esperamos ter ajudado vocês gostou dá um like coloca aí o que você achou nos comentários um abraço fiquem todos com Deus adeus e aí